Hoje você vai aprender a segunda voz da música Telefone Mudo. Olá cantor, olá cantora, eu sou o professor Tiago Lopasso e esse é o canal Cantar com Técnica. Hoje eu vou mostrar pra você como é que faz a segunda voz na música Telefone Mudo. Eu quero que você ouça agora a primeira e a segunda voz. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio quando seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone Mudo não pode chamar E aí, tá gostando do conteúdo? Já é inscrito no canal? Tô esperando sua inscrição, hein? Manda ver aí, se inscreve e ativa as notificações Agora eu vou deixar só a segunda voz pra você ouvir Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio quando seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone Mudo não pode chamar Legal, agora que você já ouviu a primeira voz e a segunda voz juntas Já ouviu a segunda voz Agora eu vou deixar só a primeira voz Pra você treinar a fazer a segunda voz junto comigo Vamos lá? Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio quando seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone Mudo não pode chamar Obrigado, que bom que você ficou comigo até agora Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Não esquece de clicar em gostei E compartilhar com quem você acha que vai curtir também Um grande abraço Nos vemos nos próximos vídeos Tchau Tchau Se inscreva.